Membro da gente se amando embaixo do chuveiro Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Basta acreditar que o sentimento é profundo E a razão de viver tá focada em você Meu coração é todo seu e quando a gente quer Basta dizer sim, então volta pra mim Tô querendo assinar essa vontade louca Membro da gente se amando embaixo do chuveiro É do banheiro e não dá Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão no fogo Há pouco de luz e se guiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Eu tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Tua fidelidade, mas pra ser a mulher mais feliz desse mundo Basta acreditar que o sentimento é profundo E a razão de viver tá focada em você Meu coração é todo seu e quando a gente quer Basta dizer sim, então volta pra mim Eu tô querendo assinar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão no fogo Há pouco de luz e se guiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar E agora que a gente se amando embaixo do chuveiro Embaixo do chuveiro Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha com feijão no fogo Há pouco de luz e se guiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa lagar 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 Deixa lagar